O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, defendeu uma articulação entre governos e as diferentes esferas e judiciário para enfrentar o problema da superlotação nas prisões brasileiras. Ele participou de um evento na capital promovido pela Associação dos Juízes. No entanto, o juiz da Vara de Execuções Criminais de Venâncio Aires, João Francisco Borges, afirmou nesta tarde que não vai autorizar a transferência de apenados da região metropolitana para o município. A medida é apontada pelo secretário da Segurança Pública do Estado, Vantuir Jacini, como alternativa para aliviar a superlotação do Presídio Central de Porto Alegre. O presídio tem capacidade para 1.800 presos, porém hoje o número passa de 4.000. Uma das galerias foi desativada no ano passado, o que concentrou os detentos nos outros espaços e piorou a superlotação. Com a interdição, os presos provisórios, que eram levados automaticamente para o central, agora estão ficando nas delegacias da região metropolitana. Na quarta-feira, 26 pessoas estavam nesta situação. A transferência só acontece depois de uma avaliação da SUSEP. Hoje o secretário de Segurança do Estado anunciou que alguns presos que estão no central vão ser transferidos para o presídio de Venâncio Aires, que deve ser inaugurado nos próximos 15 dias. A medida é uma maneira de diminuir a superlotação e possibilitar a entrada dos presos provisórios. Para Venâncio Aires, os presos condenados, aqueles idosos e de baixo potencial ofensivo, enquanto realizamos a solução de canoas que vai demorar mais de um pouquinho. Num evento em Porto Alegre, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse que a segurança pública tem que ser tratada politicamente. A autoridade de segurança pública, junto com o judiciário, junto com o Ministério Público, junto com a Defensoria Pública, deveriam integrar esforços no sentido de minimizar, por exemplo, prisões preventivas. A União fala que esse problema da segurança pública é dos Estados, e os Estados dizem que não tem mais recursos, o que também é real. Então era preciso que houvesse essa articulação. E eu também não quero colocar o judiciário fora desse quadro de responsabilidade. Essa é a diferença no meu pronunciamento. O judiciário está dentro disto. Quando é o juiz que prende, é o juiz que solta. Em menos de 24 horas, 12 pessoas suspeitas de tráfico de drogas foram presas na região metropolitana. A ação mais recente ocorreu hoje na Zona Sul de Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, duas pessoas foram presas, ou melhor, foram flagradas com 480 unidades de LSD. As demais prisões aconteceram em outras regiões da capital Gravataí, São Leopoldo. Além da droga sintética, foram apreendidos meio quilo de maconha, papelotes de cocaína, armas e veículos. E mesmo com a existência do Centro Popular de Compras, os camelôs voltaram às ruas do centro da capital. Conforme a Secretaria Municipal da Indústria e Comércio, os ambulantes têm mercadorias apreendidas. Deixam o local, mas voltam a comercializar assim que a fiscalização vai embora. Óculos, relógios, brinquedos. São inúmeros os itens vendidos pelos camelôs nas principais ruas do centro da cidade. A construção do Centro Popular de Compras, inaugurada em 2009, tinha como objetivo acabar com o comércio ilegal. Mas muitos ambulantes seguem os negócios em via pública. Esta jovem, que não quis se identificar, trabalha há mais de sete anos como camelô. E afirma que não tem condições de pagar o aluguel dos boxes no camelódromo. Eu nem tenho capital mesmo para me poder botar uma banca, né? Se eu tivesse, mas não tenho. Eu trabalho aqui, mas é para comer, para sustentar minha filha. Em nota, a SMIC afirma que o comércio de produtos falsificados é crime e que faz ações diárias no centro da capital. Somente em 2014, a divisão de fiscalização apreendeu cerca de 160 mil itens. Este ano, o número já chega a quase 29 mil. Mais de 300 pessoas participaram hoje de uma manifestação no centro de Caxias do Sul, na Serra. Eles pediam apoio ao presidente Dilma Rousseff. A TV Caxias acompanhou os detalhes com a repórter Luísa La Roca. Por volta das 4 horas da tarde desta sexta-feira, muitas pessoas se reuniram aqui na Praça Dante Alighieri, no centro de Caxias do Sul. No manifesto pelos direitos da Petrobras, os direitos sociais e também pela democracia do Brasil. Segundo representantes dos movimentos sociais aqui do município, a presidente Dilma já foi eleita. E no Brasil, não existe terceiro turno. O Brasil brilhou no céu da pátria nesse instante, seu Senhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade. Predomínio de sol na maior parte do tempo na região metropolitana e no litoral norte. Pode haver momentos de céu nublado, mas isso não vai interferir nas temperaturas, que podem chegar a 31 graus em Porto Alegre. A situação será semelhante em Guaíba, onde a mínima deve ficar em torno de 20 graus. E no último final de semana de verão, o litoral promete tempo agradável. Em Tramandaí, mínima de 22 e máxima de 29 graus. Confira ainda nesta edição, Expo Direto de Nome Toque chega ao fim com recorde de vendas. E veja também, chocolate salgado. Preço dos ovos de Páscoa aumenta nos supermercados. O PDT foi o grande vencedor nas eleições de 2014. Manteve as três cadeiras na Câmara Federal, aumentou de sete para oito os deputados estaduais e elegeu o senador Nazem Martins. Convidado, integra o governo Sartori com as passas de educação, obras de saneamento. Inspirado nas lições, nas obras e no legado de Brizola, Somos a nova geração que mantém vivo, aceso, de pé e disposto o nosso PDT. Então vem com a gente, nós somos o partido da educação. Jovem foi puzulado no quintal de uma casa em piedade. O que a gente faz, rapaz, a gente faz limpar a cidade. É tirar as almas cebosas, ladrão, assaltante safarante, traficante. O rap do Pequeno Príncipe contra as almas cebosas. Então se liga na mensagem, fica aí na sua. Aprenda a respeitar a música que vem da rua. Cara, eu acho que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Cine Nacional, sexta, meia-noite. Agradeço aos conterrâneos por minha eleição e quero garantir que passo a ser senador de todos os gaús, trabalhando pela recuperação econômica do Estado, combatendo o abuso do dinheiro público, contra a negligência na gestão das estatais, como na Petrobras, o que acaba sendo a causa principal de desvios de verbas indispensáveis às carências da população. É igualmente nossa prioridade com as questões do ensino. Afinal, o PDT é o partido da educação. A baixa nebulosidade e os ventos fracos vão proporcionar um final de semana de calor no centro do Estado. Mesmo com a elevada umidade do ar, haverá fraca formação de nuvens e grande predomínio do sol em Santa Cruz do Sul, onde a mínima fica em torno dos 21 graus. Pode haver maior presença de nuvens no sábado à noite em Santa Maria, mas que não evoluem para chuvas e a máxima podendo chegar a 32 graus. E para o sul, céu limpo na maior parte do final de semana. Em Cachoeira do Sul, mínima de 20 e máxima de 31 graus. Cupons e notas fiscais que podem violar o direito do consumidor. O uso do papel termossensível na impressão diminui a durabilidade destes documentos. E muitos deveriam ser guardados por cinco anos para a comprovação de pagamento. O cupom fiscal impresso em papel termossensível desbota em pouco tempo e traz dor de cabeça para o consumidor. Dependendo do valor, eu deixo de lado. Eu vou alascar, olha aqui, como é que ficou isso aqui. Fica apagada, daí tu vai trocar, tu chega lá e não consegue trocar porque ela vem apagada. A qualidade das notas fiscais são horríveis, entendeu? Mesmo que tu coloque numa agenda, ele apaga em poucos dias. Mas não é preciso desistir de um direito assegurado. De acordo com o PROCON, o vendedor não tem obrigação legal de fornecer uma segunda via da compra. Por isso, o consumidor deve se precaver. Quando receber aquela nota fiscal ou por um produto durável, obviamente, ele vai guardar aquilo pelo período da garantia. E se for uma nota fiscal dessas, cupom fiscal que a paga, o consumidor tem a opção de fazer uma cópia daquela nota para que aquilo não se perca ao longo do tempo. Para o CIN de lojas, a tendência é que o fornecimento do cupom volte a ser impresso à tinta. No futuro, já existe uma lei aprovada onde os cupons fiscais em impressoras térmicas vão deixar de existir. Vai sair a nota fiscal eletrônica para o consumidor, que é impressa, como é impressa as outras notas fiscais em geral. Outras informações sobre a nota fiscal eletrônica podem ser obtidas no site notalegal.portoalegre.rs.gov.br. Na página, há um passo a passo de como utilizar o sistema. E a cesta básica subiu mais que a inflação nos últimos cinco anos aqui no Estado. É o que aponta um levantamento da Associação Gaúcha de Supermercados. De acordo com a pesquisa, os preços dos produtos essenciais de alimentação, higiene e limpeza aumentaram 51% em cinco anos, enquanto que a inflação acumulada foi de 43%. Em 2010, a cesta, com os 42 itens básicos, custava cerca de R$ 185. Hoje, não sai por menos de R$ 270. Apenas dois produtos baixaram de preço no período, o açúcar e a alface. Aumento também para quem gosta de chocolate. O preço dos ovos de Páscoa nos supermercados está mais caro. Mesmo assim, o setor projeta crescimento nas vendas. Aby não quer nem saber. Os ovos de chocolate já estão fora da lista de Páscoa. Nem que a vaca tuça, como se diz na gíria, o preço que eles estão roubando demais, não mesmo. Não vale a pena. Eu não compro mais. Desde o ano passado, já parei de comprar. Roseli também deve abrir mão da guloseima. Está bem carinho. Aumentou uma proporção, né, que não é a medida do salário. O salário aumentou um pouco e o chocolate aumentou bem mais. Em todo o Rio Grande do Sul, a previsão da Agas é de que os itens para a data fiquem, em média, 9% mais caros. Mesmo com o aumento no preço dos produtos, este supermercado espera incrementar as vendas em até 10% no período. Nestas gôndolas, os ovos variam de 25 a 55 reais, dependendo do tamanho. O consumidor hoje está muito atento. Ele sabe administrar o seu orçamento. Ele sabe o que ele pode gastar. O evento vai ser importante. Ele é o segundo maior evento para o setor de supermercados. O Rio Grande do Sul é o maior consumidor per capita de chocolate. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de chocolate. Ainda para o presidente, o aumento no valor dos produtos está ligado à crise na produção do cacau. A dificuldade de fazer a sua colheta, o seu preparo, cada vez mais exige uma mão de obra maior e a dificuldade de mão de obra nessa atividade é em todo o mundo. Isso acabou encarecendo o preço do cacau. E o dólar fechou a semana cotado a 3,26 reais, um maior valor desde abril de 2003. Mesmo assim, ainda não chegou à cotação da libra e do euro. Por isso, quem pretende estudar no velho continente precisa planejar muito bem o orçamento. E uma feira na capital mostra que esse sonho é possível. Conforme os rankings universitários internacionais, as universidades britânicas estão na liderança quando se fala em intercâmbio estudantil. Representantes de 14 universidades britânicas falaram sobre as opções de graduação e pós. Este estudante de matemática da URGS encontrou o que procurava. Encontrei, já conversei com a Middlesex University London, conversei com um representante, tenho um curso de licenciatura em matemática e eu acho que vou fechar essa parceria aí, estou bem contente. A estimativa é de que existam hoje cerca de 5 mil brasileiros estudando no Reino Unido. Uma graduação ou pós nesta região custa aproximadamente 10 mil libras por ano, o equivalente a 40 mil reais. Mas algumas instituições oferecem bolsa. O Reino Unido tem uma bolsa chamada Tivning, que é para mestrado, é para mestrado de um ano e tem essa possibilidade de bolsa que o British Council oferece cerca de 50 vagas por ano. E também tem outros programas, como o programa do governo federal, Ciências Sem Fronteiras, que também é uma possibilidade de acesso ao ensino lá fora. O sul do estado deve ter nebulosidade moderada neste final de semana. Devido a isso, a ação do sol não influenciará tanto na sensação térmica, mesmo com as temperaturas altas em Bagé, onde a máxima chega a 31 graus. A situação deve ser mais amena em Pelotas, onde os ventos contribuem para a mínima ficar na casa dos 20 graus. E no litoral, a alta umidade relativa do ar fará com que o final de semana seja de tempo bom para os veranistas. Em Rio Grande, mínima de 21 e máxima de 29 graus. E depois do intervalo, os detalhes do último final de semana de carnaval nas ruas de Porto Alegre. E ainda... Azar, sorte ou indiferença? A gente foi conferir como a superstição mexe com os gaúchos na sexta-feira 13. O Brasil deve formar homens livres de pensamento, mais que tudo, para que haja uma verdadeira democracia. Estamos vivendo em um mundo em que já nos dimos conta que o capitalismo não é a solução. Franco Scorje, um hopper, um rapper, um escritor urbano, um empresário, um habitante de Bogotá. Em Bogotá, capital da Colômbia, cidade onde jovens e adolescentes compartilham experiências e sonhos na luta pela transformação social. Então, nesse sentido, se queremos construir um país, temos que trabalhar pelos direitos de todos e de todas. Temos que retirarmos da cabeça as estruturas homogêneas e os símbolos de pessoas ideais. Bandeiras em Marte, série do canal Senhal Colômbia, que você acompanha em Recortes Internacional, toda sexta, 8 da noite e aos domingos, às 11 da noite. A comunicação pública estimula a reflexão crítica da realidade por meio de conteúdo informativo, cultural e de entretenimento, com foco no bem-estar coletivo e na pluralidade. Comunicação pública, interesse público. Para nós trabalhistas, a educação é o caminho para a construção da sociedade igualitária que queremos. Nossas lideranças são identificadas com a luta por uma educação pública, gratuita e de qualidade. O governador Sartori nos confiou a tarefa de fazer da educação do Rio Grande uma referência nacional. Assumimos a missão com muita honra e entusiasmo. Juntos, faremos a educação do Rio Grande do Sul voltar a ser motivo de orgulho. PDT, o Partido da Educação. O norte do estado terá um final de semana variando entre sol e tempo encoberto. A nebulosidade será mais alta na Serra Gaúcha, onde o sol aparece nas manhãs de sábado e domingo, mas some com o acúmulo de nuvens pela tarde. Em Caxias do Sul, a máxima não ultrapassa os 27 graus. O planalto médio pode ter temperaturas mais frias, com a mínima chegando a 17 graus em Passo Fundo. Resquícios de calor apenas no noroeste do estado, onde as nuvens não irão tapar o sol tanto no sábado quanto no domingo. Em Cruz Alta, a máxima chega a 30 graus. As empresas e instituições que mantêm salas de apoio à amamentação em Porto Alegre receberam hoje o certificado do Ministério da Saúde. A implantação destas salas vem trazendo resultados positivos, tanto para as mães quanto para quem presta o serviço. Uma das empresas certificadas pelo Ministério da Saúde foi o Banco de Leite do Hospital Fêmina. Na instituição, a sala de apoio à amamentação foi inaugurada há cerca de um mês e deve ser utilizada por 41 funcionárias por ano, em média. A mãe chega, se dirige à sala, ela vai receber um kit para fazer a retirada do seu próprio leite. Nesse kit contém uma toca, uma máscara, né, para evitar contaminação. Então, primeiro ela chega, coloca a toca e a máscara, higieniza as mãos, né, abre o vidro, é um vidro estéreo, então ela vai abrir o pacote da esterilização para fazer a retirada. Então, fazendo ordem a manual, retira o leite, após ela vai colocar no freezer, o freezer se encontra dentro da sala, para que ao final do turno de trabalho ela possa retirar e levar para casa, para o seu bebê. A empresa de Dinara também recebeu o certificado pelo Ministério. Agora, quando a enfermeira voltar da licença maternidade, terá no trabalho um apoio todo especial para a retirada do leite. Considerando todos os benefícios que o leite materno tem, quanto mais tempo a criança mamar, melhor para a mãe e para a criança. Então, esse apoio das instituições vai ser super importante para o aleitamento. Mas não é só a criança que se beneficia ao receber o leite materno. Segundo a coordenadora de nutrição da Secretaria Municipal de Saúde, as salas de apoio à amamentação também garantem a saúde e o bem-estar da mulher. A mulher que está retornando ao trabalho, ela precisa ser apoiada para poder manter a lactação dela, a produção de leite. E quando ela está na jornada de trabalho, as mamas costumam encher, engurgitar e ela se sente desconfortável com isso. Ela precisa de um ambiente higiênico, uma pia, um lavatório, para ela poder expressar manualmente esse leite e estocar ele e também conservar no freezer. Quem também sai ganhando são as empresas que aderem à iniciativa. O fato de a mulher continuar amamentando faz com que a criança seja mais saudável e, consequentemente, ela vai faltar menos ao trabalho. Vai ser uma mulher trabalhadora mais presente, com menos preocupações, porque, afinal, o filho está bem. Então, a empresa só tem a lucrar com a sala de apoio à amamentação. Durante a cerimônia, também foi lançado o Comitê de Aleitamento e Alimentação Complementar Saudável de Porto Alegre. O grupo terá a responsabilidade de criar, junto às empresas e à comunidade, formas de estímulo ao aleitamento materno. E terminou a expo direto de Nome Toque, na região noroeste. A feira, considerada uma das maiores do setor agrícola do país, fechou com redução de 32% nas vendas, em comparação com o ano passado. Mesmo assim, os organizadores comemoraram os mais de R$ 2 bilhões comercializados nos cinco dias do evento, principalmente pelo cenário de instabilidade na economia e a alta nas taxas de juros. O público total foi de 230 mil visitantes. A boa notícia foi no setor de agroindústria, 5% a mais em vendas. Próxima edição da Expo Direto Cotrijal já tem data. No ano que vem, a feira vai ser de 7 a 11 de março. E vai até domingo o Rodeio Internacional Campo dos Bulgres, em Caxias do Sul, na Serra. Neste ano, são esperadas mais de 50 mil pessoas no Parque da Festa da Ova. Com destaque para as mulheres, que cada vez mais ganham espaço nos eventos tradicionalistas. Cada vez mais elas estão ganhando espaço. Em cima do cavalo e com o laço na mão, Andrelise se prepara para entrar na cancha e atirar a armada. É muito orgulhoso para a gente poder participar, mas eu acho que já tem um número bem maior, bem significativo. Tipo, aqui em Caxias reúne geralmente umas 100 mulheres participando. Eu acho esse um número grande já. As provas campeiras também trazem algumas novidades. Provas do laço casal, que é uma inovação esse ano no nosso rodeio. Como o Campo dos Bulgres acontece na Semana da Mulher, a gente sempre tenta dar um destaque melhor nas categorias femininas. O rodeio atrai toda a família. José Martins também é laçador, mas desta vez trouxe sua companheira Rosa e o afilhado Brian para assistir o tiro de laço. O pessoal já está chegando, mas vai ser um baita do rodeio. Aos mais chegados à cultura gaúcha, o parque oferece um espaço para acampamentos. Luiz e William já estão instalados à espera de mais amigos no final da semana. Participação, alegria, emoção e cultivar a tradição gaúcha, né? Neste final de semana, os grupos apresentam as danças folclóricas gaúchas aqui no Parque do Rodeio Campo dos Bulgres. O público que possui o cartão tradicionalista paga apenas R$ 3,00 para ter acesso ao parque. Já o público em geral deve pagar R$ 5,00. Além das provas artísticas, há também as competições campeiras, shows e bailes. Tempo quente e ensolarado é o que reserva o final de semana da fronteira oeste. A baixa nebulosidade fará com que tanto sábado quanto domingo tenham céu limpo e tempo relativamente seco em Uruguaiana, onde a máxima chegará a 33 graus. O cenário será parecido para o norte, onde algumas nuvens podem cobrir o sol e aliviar o calor em pequenos momentos. Em São Borja, a mínima fica em 20 graus. Em Alegrete, tempo quente, porém abafado devido à alta umidade relativa do ar, com os termômetros podendo alcançar os 34 graus. Neste sábado, tem mais carnaval em Porto Alegre. É a despedida da Folia de Rua da Capital. Dois blocos fecham a programação da festa na capital. O Escafolia estará a partir das 4 horas da tarde na usina do gasômetro. Já na Avenida Borges de Medeiros, próximo ao largo dos açorianos, o carnaval é por conta do bloco Olhe o Passarinho do Mário, também às 4 da tarde. Outra opção para o final de semana é a nova temporada da peça O Belos Dias, que estreou nesta quinta na capital. O espetáculo está em cartaz de quinta, a domingo, a partir das 8 da noite, no Teatro Renascença. O monólogo, de cerca de uma hora e meia, traz Sandra Dani no papel de Winnie. No primeiro ato, a personagem está enterrada até a cintura e se dirige ao silencioso marido Willie. São reflexões sobre a passagem do tempo e o inevitável envelhecimento. Os ingressos para o espetáculo custam 30 reais, com desconto de 50% para estudantes na quinta-feira e 10% de sexta a domingo. Idosos e classe artística têm desconto de 50% em todas as apresentações. Você reparou que hoje é sexta-feira 13? A gente traz para você uma reportagem que conta um pouquinho da história desta data. Para alguns, considerado um dia de azar, mas há quem considere um dia normal e até de sorte. O certo é que em 2015 a data já se repetiu e ainda vai aparecer mais uma vez no calendário. No imaginário popular, sexta-feira 13 é sinônimo de azar, uma superstição que vem de longa data e tem diversas explicações. Uma delas está ligada à religião cristã. Diz que Jesus Cristo foi crucificado numa sexta-feira. A última ceia também teria indicado mau agouro, porque tinha 13 pessoas à mesa. A combinação da sexta com o número 13 seria, portanto, sinal de perigo. Por via das dúvidas, muita gente prefere se precaver na data. Eu gosto muito de fazer negócios nesse dia, né? Para quem é supersticioso, 2015 não trouxe boas notícias. Ao todo, vão ser três sextas-feiras 13. A primeira foi em fevereiro, a segunda agora em março e a terceira será em novembro. Para evitar a má sorte, tem gente que faz de tudo. Evita, por exemplo, passar debaixo de uma escada como essa. Para outros, o azar vem com o gato preto. Mas nada que alguns amuletos e artigos religiosos não ajudem a espantar. Arruda, olho grego, figa, tudo é algumas coisinhas assim que uso para se proteger, né? E sexta-feira 13 sempre ajuda um pouco nas vendas. É, ajuda, porque daí todo mundo fica cestroso com aquilo, né? Ah, sexta-feira 13, o que que é? Vê um gato preto já se assusta de manhã, já sai se benzendo, já sai apavorado, né? Para a maioria das pessoas, no entanto, sexta-feira 13 é um dia comum. Para mim, não, não faz diferença nenhuma na minha vida. A sorte é a gente que faz a sorte da vida da gente trabalhando. Acho que é só a superdição, acho. Não tenho, não vejo nenhum motivo das áreas. Acho que quem faz é nós mesmos. Há quem diga até que a data traz sorte. Gosto de sexta-feira 13. Tio de muita sorte para mim. Sou devota de Santo Antônio, Santo Antônio é dia 13, então para mim dia 13 é um dia maravilhoso. E o Jornal da TV volta na segunda com novas informações. Uma boa noite para você e um bom final de semana.